Menos açúcar e muito mais saúde. Eu mostro para você a partir de agora o exemplo de como é possível viver melhor sem os exageros de uma vida assim tão doce. O repórter Justiça vem agora a uma região residencial aqui de Brasília onde mora uma mulher que é um exemplo de perseverança, de persistência, de disciplina, força de vontade, enfim. Ela transformou a vida com uma mudança na alimentação, reduziu o açúcar. Essa pessoa você vai conhecer comigo agora. Vamos lá. Bom dia Mariana. Tudo bom? Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Fica à vontade. Com licença. Eu estou curioso para conhecer a sua história Mariana. Vamos lá. Eu conheço já um pouquinho, mas eu quero conhecer mais. Em relação ao açúcar, o que mudou na tua vida em relação ao açúcar? Tudo. Absolutamente tudo. O açúcar, hoje, o açúcar refinado não faz mais parte da minha vida. É? É. E como é que substitui o açúcar, por exemplo? Porque todo mundo no dia a dia usa muito o açúcar, para o suco, para o café. Como é que substitui? Na verdade o açúcar está arraigado na nossa cultura, né? É. Na cultura ocidental como um todo. Mas a gente tem algumas maneiras saudáveis de substituir quando necessário. Porque o bom mesmo é a gente sentir o gosto natural das coisas, né? Se houver necessidade, a gente usa um adoçante natural, como estévia ou, para algumas pessoas que podem, xilitol. A estévia é uma planta que, na forma natural, chega a ser de 10 a 15 vezes mais doce do que o açúcar industrializado, só que não fornece calorias. O xilitol também é um adoçante natural, encontrado em plantas, frutas e vegetais. Tem 40% a menos de calorias do que o açúcar doméstico. Mariana, queria que você me mostrasse na sua cozinha o que você tem lá, de novo, para a gente conhecer em relação à sua alimentação, essas coisas do estévia, né? Claro. Que a gente pode mostrar. Pode? Vamos. Vamos. Estamos aqui na sua cozinha, onde você faz as coisas sem açúcar, né? Mas me conta esse segredo. Como é que é cozinhar sem açúcar? Quando eu preciso preparar alguma coisa para alguém que não está acostumado com esse tipo de alimentação, eu lanço mão de alguns artifícios, né? Para ajudar o paladar da pessoa a aceitar mais o tipo da comida que eu estou oferecendo. No café da manhã, Mariana prepara tapioca. Tem carboidrato que vira açúcar e vai para o sangue. Mas a dieta não impede o carboidrato. E nem deveria. Excluir o carboidrato da dieta é um problema. Por exemplo, o sistema nervoso central, ele usa exclusivamente o açúcar. Então, para aquele cara que vai estudar para um concurso, é importante que a dieta dele tenha carboidrato. Então, isentar de carboidrato não é a melhor dieta. Em algumas receitas, Mariana usa o açúcar mascavo, que por não ser muito industrializado, mantém os nutrientes. Mas ela já teve uma recaída por causa do excesso do açúcar comum. O que foi essa recaída, Mariana? Essa recaída foi o seguinte. Muito acostumada sempre com o açúcar, eu retirei ele da dieta e emagreci 26 quilos. Durante as férias, eu viajei e comi muito fast food durante 15 dias. Quando eu voltei para a cidade, eu não consegui retomar a dieta nem o exercício. Porque na cabeça da pessoa que desenvolve uma compulsão por conta do açúcar, fica ecoando o nome da comida que ela quer comer. Isso me fez largar a academia e a dieta e voltar a comer como eu comia antes. E dos 26 quilos que eu tinha emagrecido, eu engordei 14. Só que como você é uma pessoa de força de vontade, você não desistiu aí, né? Isso, eu não desisti. Então em 2013, eu retomei a minha vida saudável, voltei para o nutricionista, voltei para a academia e acrescentei no meu time um psicólogo para me ajudar a administrar a compulsão. O açúcar atinge os mesmos canais do cérebro afetados por drogas, como a cocaína, e gera prazer imediato em quem consome. Há pessoas que podem se tornar viciados em doce. Aí estão o poder e o perigo do alimento. A enfermeira me conta que toda a atitude de hoje teve origem no medo da morte. Eu cuidei de muitos pacientes obesos e obesos mórbidos. Eu trabalhei durante muito tempo em unidade de terapia intensiva e ali a gente tem a dimensão do que a má alimentação tem feito com a população ao longo do tempo. Eu pesava 100 quilos e eu cuidava desses pacientes e comecei a enxergar o meu futuro em cima daquela cama. Qual é o seu peso hoje? Hoje eu peso 60 quilos. Você se alimenta quantas vezes por dia? Seis vezes. Seis vezes. Então é café da manhã, aí tem aquele lanchinho ali antes do almoço, o almoço, depois um lanche, o jantar e uma ceia no final. E como é que você consegue escolher isso que você vai se alimentar? Porque normalmente é difícil, né? A gente tem tanto produto industrializado hoje que vem essa dúvida na minha cabeça. De que forma que eu me alimento saudável, né? O nutricionista foi essencial para eu aprender os grupos de alimentos e como combiná-los. Atividade física é essencial. Atividade física é uma paixão. Agora virou uma paixão. Eu era uma obesa sedentária, né? Então a atividade física me traz o prazer que a comida me trazia antes. Por falar em atividade física, vamos malhar? Vamos. Vamos não, porque eu não vou. Você vai. Não, vamos todos. Vamos todos. Giliard, que você já conheceu neste programa, faz parte da trajetória de sucesso de Mariana. Ele é o personal trainer dela. Ela emagreceu 45 quilos e hoje o enfoque dela é manter a saúde dela. Até porque quando ela me apresentar um novo objetivo, quem sabe uma maratona, então muda-se totalmente o planejamento do treino. Mas a história de força de vontade da jovem enfermeira, que perdeu 45 quilos, se libertando do açúcar e de forma saudável, não termina aqui. Está só começando. Depois de um ano que ela já tinha adquirido um certo condicionamento e um certo resultado, eu fiz essa proposta para ela. Eu falei, Mariana, daqui a um ano vamos correr uma meia maratona? E ela, de prontidão, com a confiança que ela tem, ela aceitou o desafio. Eles correram a meia maratona. Mariana e Giliard registraram em fotografia e vídeo a chegada, a comemoração. Uma lição para mestre e aprendiz não esquecerem jamais. O programa de hoje fica por aqui. Assista às nossas reportagens anteriores na internet, pelo portal tvjustiça.jus.br Eu volto na semana que vem com mais um programa novinho para você. Até lá! Música 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 Música